Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a este novo vídeo. Hoje eu vou responder uma pergunta que tanta gente faz, porque os amantes do chocolate ficam tão preocupados. Será que o chocolate faz mal para vós? Vamos conferir então. Pessoal, não chore, mas o que acontece é o seguinte. O chocolate, eu vou dar até uma puxadinha, assim como o chá preto, como o café, eles ajudam a desidratar o nosso organismo, aumentando a acidez estomacal. Até ali dá pra entender, não é verdade? Essa acidez, pessoal, pode gerar um refluxo gastroesofágico. Aí você pergunta, mas o que é isso? Sabe aquela vez quando você sente, parece que vem até aqui uma coisa, parece até que está querendo chamar o juca, e aí arde, começa a dar aquela queimação. É isso mesmo, o refluxo gastroesofágico. Esse é um sintoma, digamos. Então o que acontece? Esse refluxo atrapalha o desempenho do diafragma. Aí fim de papo, não é verdade? Porque o diafragma a gente sempre entende, quem já assistiu os outros vídeos, você sabe que o diafragma ele é responsável por maior entrada de ar, então você precisa que ele tenha um bom desempenho pra que na hora do canto, você como cantor, consiga ter um bom desempenho vocalmente falando, na sua apresentação de música, de fala, certo? Ou seja, chocolate não é legal antes de nenhuma, de nenhum momento, vamos dizer assim, em que você vai usar intensivamente a sua voz, certo? Ok, agora vamos falar de coisa boa, né? Já que chocolate, que é algo tão bom, não é verdade? Nós já vamos ter que ficar assim. Aí o que eu vou fazer então? Aí eu vou me apresentar, digamos que você vai jantar antes. O que eu vou jantar, Paulo? Você vai perguntar, não é verdade? Você pode comer o frango ao molho, certo? Um pouquinho de arroz, evita comer farofa, sabe? Algo mais seco, evita, come algo mais molhadinho, digamos assim, como o frango ao molho, como eu disse, é uma opção excelente, certo? Como bebida, o que você pode tomar? Evita, claro, leite, refrigerante, por favor. E parte para a água, não tem coisa melhor que a água. Agora se você for um pouquinho teimoso, você pode tomar um pouquinho de suco, pode ser um suco de laranja, antes da sua apresentação, não vai comer e já cantar. Se você vai comer e cantar, é melhor você cantar e beber, depois você come, certo? Então come um pouquinho, moderadamente, não come muito, senão vai atrapalhar o seu desempenho. Enfim, eu acho que já falei demais. Que Deus abençoe você, a sua vida. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, acho que aqui do lado, deixar o seu like, comentário. E que Deus abençoe você, e que esse canal possa ser uma bênção sempre na sua vida. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí